Quero aqui cumprimentar nossa mesa diretora, senhores vereadores, que às vezes planar que se estivessem em casa, boa tarde. Como eu venho sempre falando nesta casa sobre a corrente da vida, onde pude levar um pouco do que venho falando nas últimas semanas, até o CI Arão Rebelo, localizado no bairro da Vera Grande, com a nossa diretora Rita. Gostaria que vocês vieram mostrar esse vídeozinho lá. Fiz uma readequação e agora uma emenda de um projeto de lei que abranja parceria entre público e privado, com o objetivo de capacitar professores, funcionários, nas escolas CIs da nossa cidade com os cursos de primeiros socorros. Gostaria também de agradecer ao meu amigo Marcos Aurélio Batista, que faz um excelente trabalho nessa área de preparação e prevenção prevenção às crianças e também aos professores e funcionários que vêm fazendo um belíssimo trabalho de aprendizagem. Quero também dizer, senhores, que nesse CI era um rebelo, tantas professoras como os funcionários, eles nunca tiveram conhecimento de como salvar a vida de uma criança quando estivesse engasgada pelo leite ou por outro setor, pelo próprio guspe. E é muito bom a gente poder acompanhar e ver o que está acontecendo de verdade. A importância desse curso de primeiros socorros é salvar vidas, porque muitas vezes os bombeiros estão em um bairro afastado e às vezes pode levar 15, 20 minutos até o bombeiro chegar lá. E com esse curso de preparação para os professores e toda a equipe dos CIs e colégios, eles vão estar preparados para salvar a vida dessa criança. Então esperamos que essa casa analise as emendas e os projetos que estão fazendo para que podamos fazer essa parceria entre público e privado. O público não vai gastar nenhum real com isso. mas a nossa cidade, as nossas crianças, os professores e funcionários que participaram desse curso, eles vão ganhar muito. Vão ganhar um aprendizado, vão ganhar um conhecimento e vão ganhar a oportunidade de salvar a vida de uma criança. Então esperamos que em breve seja atendido esse pedido e que chegue essa parceria entre público e privado para que podamos salvar vidas. Essa corrente de vida pode salvar muitas crianças até o bombeiro chegar. Mas também quero dizer, senhores, que em breve também nós vamos ter lá na IBM, Conselheiro Mafra, nós vamos ter o Cras funcionando de volta lá, naquela região, onde é um bairro que tanto precisa da assistência de um Cras. Esperamos que em breve também sejam preparadas as salas e possam levar o Cras para aquela região, porque tanto necessita daquela melhoria, tanto necessita desse projeto, que é tão importante para as pessoas que precisam de verdade, as pessoas que precisam do apoio, precisam da ajuda, precisam do carinho e das explicações e as informações de como poder trabalhar de uma forma séria, honesta e consciente. Mas também hoje eu quero dizer, senhores vereadores, que hoje é dia do Radialista. Quero dar aqui um grande agradecimento especial ao nosso amigo Sandro Becker, da Rádio Bis, e minha colega Cida, da Associação de Moradores, lá da Itopava, e dizer que é importante as informações dos repórteres que estão passando, transmitindo os acontecimentos da nossa cidade, transmitindo algo de bom pela cidade, informando o que está acontecendo. Um minuto, presidente, depois a gente tem mais um minuto e meio. Mais um minuto e meio, vereador. Obrigado, obrigado, presidente. Também quero dizer que é importante a gente também estar acompanhando com a dona Cida, a cerrada membro da Associação de Moradores, onde ela está sempre de rua em rua, casa em casa, e os problemas do bairro primeiro chegam até ela, até as Associações de Moradores, para que se dê um encaminhamento às secretarias, para que as secretarias atendam aquilo que o bairro precisa, e que as secretarias, às vezes, não conseguem estar de rua em rua, bairro em bairro. Onde nascem a prioridade daquele bairro, onde nascem as cobranças, são através das Associações de Moradores que possam levar as suas prioridades para as secretarias, que as secretarias possam atender da melhor forma possível. Parabéns, Cida. Parabéns, Sandro Becker, grande radialista, que vem sempre mostrando algo de bom pela cidade. E também dizer às senhores, cada um de vocês, que o gabinete do vereador Becker está sempre portas abertas para ouvir você, morador, atender aquilo que o seu bairro precisa e cobrar o Executivo. E a única maneira da nossa cidade andar para a frente é você, morador, nos ajudar, ajudar a uma cidade cada vez melhor, criticar, falar mal da vida dos outros é muito feio. Então, cuide das suas vidas e ajude-nos a construir uma cidade cada vez melhor. Façam sempre o bem, senhores, e nunca olhem a quem. Obrigado.